Éramos mortos, não somos mais. Glória a Deus! Éramos o que era, já passou. Glória a Deus! É todo o verdade. Aleluia! Aleluia, Jesus! Embaixo tem som, a gente tem todo o que machucou. Não, não fecha não. Aleluia, Jesus! Só a harmônica e o órgão na segunda. Todos cantam. O monge vai lá atrás, vai lá, no baixo, para acompanhar, tá? Vamos lá! O monge vai lá, no baixo, para acompanhar, tá? O monge vai lá, no céu, para o meu Deus. Glória a Deus! Aleluia! O monge vai lá, no céu, para acompanhar, tá? O monge vai lá, no céu, para acompanhar, tá? O monge vai lá, no céu, para acompanhar, tá? Aleluia! Aleluia! O monge vai lá, no céu, para acompanhar, tá? O monge vai lá, no céu, para acompanhar, tá? O monge vai lá, no céu, para acompanhar, tá? Glória a Deus! Vamos lá!